Vivo num silêncio absoluto tentando entender Quanto mais a vida cobra, mais tento corresponder Foda que meu mundo não evoluiu pra te entender Foi por você E eu, que sempre fui jogado nesse mundo Eu, que por errar no ato fui julgado Eu, tentando acertar o errado sigo Eu, se cometi pecado, me perdoa Deus Me perdoa Deus Eu sempre fui culpado, me perdoa Deus Me perdoa Deus Eu sempre fui errado Turbulento, mundo odiado pela indecisão Difícil de compreender quando o coração tem razão Foda que meu mundo não evoluiu pra te entender Conto você E eu, que sempre fui jogado nesse mundo Eu, que por errar no ato fui julgado Eu, tentando acertar o errado sigo Eu, se cometi pecado, me perdoa Deus Me perdoa Deus Se cometi pecado